Prospecção Outbound, a arte de abordar de maneira assertiva. Como exatamente funciona a prospecção de clientes frios? O que eu posso fazer para vender mais, independente de investir em tráfego pago, produzir conteúdo ou até mesmo sem depender do meu network? Bem-vindo à quinta aula do curso Prospecção Milionária, onde você aprende do zero a uma prospecção de alta efetividade. Lembrando que não importa se você não assistiu as aulas anteriores, aqui essas aulas são independentes. Depois que você assistir essa aula, vai até o final, você pode tanto acessar a playlist que está na descrição desse episódio, quanto ir nos cards que eu vou colocar para você voltar para a aula anterior ou até mesmo partir para a próxima aula. Antes da gente ir para a tela do meu iPad, já deixa a sua curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Marca no sininho para ser notificado. Assim que eu vou lançar um novo curso como esse ou uma nova aula, você vai receber de primeira mão e vai estar à frente do teu mercado. Bora agora entender exatamente como funciona a prospecção outbound, como é que eu abordo de maneira assertiva e quais são os principais pontos para ter uma prospecção extremamente lucrativa. Prospecção Outbound. Afinal, o que é essa tal dessa prospecção outbound? Essa palavra em inglês, complexa, o que isso quer dizer? Outbound vem da prospecção para fora. Out, saída. Ou seja, estou abordando pessoas que não necessariamente me procuraram. Estou indo à casa. Existem basicamente dois canais mais utilizados pelas empresas. Inbound e Outbound. Qual que é a diferença entre os dois? Inbound Market é o que a gente chama de Market de Conteúdo. É a estratégia de Market onde eu produzo conteúdo com o objetivo de atrair cliente. Outbound Market é a estratégia de caça. É como se eu fosse atrás do cliente. É onde eu faço prospecção ativa. Tiago, quando que eu uso uma estratégia ou quando que eu uso outra estratégia? Pra quem vende pra clientes menores ou está buscando pequenas e médias empresas ou até mesmo pessoas físicas faz mais sentido você usar Inbound. Porque você vai conseguir atrair clientes num volume maior e é mais econômico fazer esse tipo de venda. Pra quem quer tickets maiores pra quem quer vender pra grandes e médias empresas o Outbound faz muito mais sentido. No final do dia, o que você tem que refletir? Se você consegue listar 10 potenciais clientes que mudaria o seu negócio de tamanho mudaria o seu nível de jogo é melhor você fazer prospecção. Se você vende pra apenas clientes muito pequenininhos e você precisa de volume faz mais sentido você usar Inbound Market você usar redes sociais e até mesmo mídia paga. Prospecção Outbound é o canal de aquisição mais democrático que existe. Basicamente, pra você começar a prospectar e colocar o dinheiro no bolso tudo que você precisa é de uma conta de telefone uma conta de e-mail e uma conta nas redes sociais. Apenas com isso você já começa a vender. Por um outro lado, quando eu olho pro Inbound eu vou precisar de no mínimo 90 meses pra começar a ter relevância eu vou gastar um esforço muito alto produzindo conteúdo, produzindo e-book fazendo landing page, disparando e-mail criando campanha paga fazendo investimento em redes sociais. Então, aqui eu vou levar de 6 meses a 1 ano pra começar a ter resultado. No Outbound, em 15 dias você consegue montar um processo e antes de 90 dias você já tá fechando as primeiras vendas. Então, se você é uma pequena empresa se você precisa trazer resultado rápido o Outbound faz muito mais sentido. Um dos grandes desafios da prospecção Outbound é construir lista de prospecção e realizar campanhas de prospecção por e-mail com riqueza. O que isso quer dizer? Quando eu tô fazendo uma prospecção eu posso prospectar de 3 maneiras. Eu posso usar redes sociais eu posso utilizar e-mail ou posso utilizar ligação. Dessas 3 maneiras disponíveis a maneira mais eficiente e mais escalável é prospecção por e-mail. Prospecção por e-mail basicamente eu preciso usar uma ferramenta pra descobrir os e-mails das pessoas que eu tô indo atrás eu preciso escrever copies de e-mail eficientes que me permitam abordar esse cliente com alto nível de personalização criando uma percepção na outra ponta de que esse e-mail foi escrito especificamente pra essa pessoa e eu preciso disparar esses e-mails e aguardar essas respostas pra dar um próximo passo. Então, pra quem tá sozinho pra quem tá começando pra quem tá uma pequena empresa prospectar por e-mail te permite ter muita eficiência. Você consegue prospectar 120 empresas todo santo dia. Se você quiser fazer uma ligação uma mensagem social você também pode fazer isso. Só que a prospecção por e-mail é onde você tem menos custo e mais escala. Agora, beleza, Tiagão. Existe uma desvantagem na prospecção por e-mail sem dúvida nenhuma. Pensa comigo. O que é mais fácil ignorar? Uma ligação ou um e-mail? Um e-mail se você quiser você nem abre ele. A ligação ele vai tocar no telefone. Você vai ver o número te chamando. É muito mais difícil um cliente ignorar uma ligação do que ignorar um e-mail. Agora, por outro lado quantas pessoas você consegue ligar por dia? Estudos mostram que nos Estados Unidos um americano ele consegue prospectar de 80 a 120 pessoas todos os dias. No Brasil a gente vê esse número ficando entre 50 e 70 pessoas. A nossa produtividade era bem menor. Existem outras variáveis e outros desafios quando a gente está fazendo ligação. Mas entende 120 potenciais clientes o único lugar que você consegue fazer isso é por e-mail. Pontos que você tem que fixar. A diferença entre inbound e outbound então de maneira resumida eu faço inbound toda vez que eu estou indo atrás de pequenos e médios clientes e meu objetivo é atrair um alto volume. Eu faço outbound toda vez que eu estou caçando. Se eu fosse fazer uma analogia se eu vou pescar sardinha é melhor jogar uma rede que é o inbound. Se eu vou pescar tubarão é melhor eu usar arpão. Muito importante jamais prospecto de maneira isolada. O ideal é você criar e executar campanhas de outbound lucrativo. O que é isso? No lugar de você ver uma empresa que você gostaria de vender e começar uma ação isolada de tentar falar com essa empresa você tem que 1. Criar uma lista de empresas alvo. 2. Escrever template de e-mail que bate nas dores e resultados que essas empresas normalmente buscam. 3. Começar uma campanha de abordagem falando com 120 empresas todo santo dia. 4. Ficar muito ligado nas respostas e na abertura. Toda vez que você usa uma ferramenta de prospecção você consegue saber quem abriu e acompanhando a tua caixa de entrada você vai ver quem está te respondendo. A taxa de resposta é sempre muito mais baixa do que a taxa de abertura. Uma parcela relevante das pessoas abre e uma pequena parcela das pessoas que abre e vão te responder. 5. Combine uma ligação para todo mundo que abriu o seu e-mail. 6. Quando você estiver fazendo a ligação tem um bom roteiro de prospecção que foi justamente o que eu ensinei na aula anterior. Inclusive nesse momento você vai ter duas opções. Aqui eu tenho um card para você voltar na aula anterior e entender exatamente como você monta um roteiro de ligação que combina muito com essa aula e aqui você vai para a nossa próxima aula se o curso já foi 100% gravado você pode clicar nela e já avançar. Outra coisa na descrição desse episódio tem lá uma playlist que você clica nessa playlist e tem todas as aulas já gravadas você pode maratonar esse conteúdo exatamente igual como se fosse um curso. E outro ponto importante a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Demanda Infinita onde tem encontros semanais comigo e com outros especialistas de vendas dentro dessa comunidade além de um grupo de WhatsApp muito ativo onde as pessoas estão trocando experiência a todo momento trabalhando junto para ir para o próximo nível lá tem 100% da metodologia Demanda Infinita. Eu não sei se no momento que você assiste esse vídeo a comunidade está aberta mas eu vou deixar um link para você tanto participar de um evento gratuito quanto poder aplicar na comunidade uma vez que a gente esteja com a turma aberta. Eu te vejo na próxima aula.